Algumas pessoas fazem seu download do carrego do dia no bebê quando chega em casa. Nossa, eu tô ansioso pra chegar em casa, pra pegar meus filhos, porque depois que eu beijo eu fico ótimo. Pois é, faz o download, tem o amor que a gente sente pelos filhos, o amor que recebe dos filhos, e tem aquele downloadzinho básico que a gente faz no carrego do dia na criança. Por isso que algumas criancinhas ficam mochinhas quando a gente chega em casa logo depois, algumas ficam doentinhas ou cães, animais domésticos. E os animais e os bebês o que fazem? Botam os peizinhos ou as patinhas no chão, não sei quem qual, patinha ou pés ou mãos, e descarregam nos minerais. Então, ou seres que, objetos que podiam ter sido um dia orgânicos e não são mais hoje, como sintéco, piso de madeira, pedra, qualquer forma de alvenaria, e plantas. As plantas absorvem a energia negativa e devolvem a energia positiva. Elas, assim como fazem a fotossíntese, e que na fotossíntese parte do gás carbônico ambiente absorvido e oxigênio devolvido parte. Não estou completando aqui, todo mundo conhece a fotossíntese, né? Precisando dos raios solares. Mas se a energia for demais, negativa, queima a planta. A planta pode morrer. Então, essa história de que, mal-olhado, bateu mal-olhado e matou a planta. Tem. E o mal-olhado pode não ter sido maldade a pessoa. Ela estava intoxicada demais. Por isso, por isso que em civilizações primitivas, onde não temos a mente racional no meio, atrapalhando as percepções, O xamã pode fazer o que o animal faria. Aí, qual o desafio da gente hoje? Tendo mentes racionais. Tendo o intelecto tão trabalhado. Não bloquear as intuições. E essa fonte de informações tão importante, e que nós utilizamos, mesmo que não percebamos. A gente até cria desculpas para a gente mesmo, racionais. Bate o olho numa pessoa e diz, rapaz, tinha uma coisa errada. Não tem isso. É óbvio que há pontos cegos. É óbvio que todos nós erramos nisso. E é claro que nós não vamos viver, a todo momento, nos armando para as pessoas. Mas, a gente bate o olho e, em alguns casos, fica bem claro. Nessa pessoa, é mau caráter, não posso confiar. Nessa pessoa, é mau caráter, não posso confiar.